Ah, meu! Filma, filma! Manda o primo vir aqui ver! Olha aqui! Aí! Filma eu não! Olha aí! Olha aí que bicho lindo! Que bicho lindo, rapaz! Olha só! Que linda ideia, hein! Olha aí que eu te falei para ti! Cuica de peixe, olha! Olha aí! Olha que lindo! Deixa ele cansar! Olha que lindo! Cansa bichinho! Esse é o pai deles! Olha o pai deles chegou! Olha aí! Olha aí! Olha o pai deles! Que bicho lindo, rapaz! Cansa bichinho! Cansa bichinho! Falei de pegar o jundiazão, sempre pega ele aqui na ponta! Tá, primo? Baixa ali, agarra ele para a linha dele! Vou botar ele aqui que eu abaixo ele aí! Só cuida os porão dele! É isso que eu... Deixa que eu tiro ele! Deixa que eu tiro! Aí! Olha aqui, meu! Filma aí! Aí o baitaca, baitaca! Olha o baitaca com o peixinho de ovelho! Olha a pança! Jundiazão! Pai do Jundiazão! Esse é o pai do Jundiazão! Ó meu! Esse é bagual! Bateu foto? Bata eu filmando! Mas olha o tamanho do bicho, cara! Pai do Jundiazão, né? Tá louco! Hã? Lindo, né? Não te falei que eu sempre pego um ali na ponta, meu! Agora vou pegar o irmão dele! Bate uma foto aí! Manda para mim! Bate uma foto agora!